Olá, boa tarde. Primeiro dia de agosto, o NT-Sul está no ar ao vivo com os principais destaques desta quarta-feira. Alimentação saudável nas escolas do Rio Grande do Sul passa a ser lei. Escolas têm três meses para se adequarem. Emprego e desemprego. Pesquisa do IBGE aponta redução na taxa de desocupação no Brasil. O aumento da informalidade no Brasil é um dos dados que mais chama a atenção nessa pesquisa. Do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, quase meio milhão de pessoas perderam a carteira assinada. Na nossa entrevista especial de hoje, a promotora de justiça, Débora Becker, aqui no estúdio. E a estreia de um novo quadro aqui no NT-Sul é o 360 graus com Hernani Marques. Olá a você! Bem-vindo aqui ao quadro 360 graus. Um quadro diferente, onde a gente vai contar a história através de imagens aí de sobrevoos com drone de vários lugares. Situações como essa da ponte do Fandango, essa reforma que gerou tanta polêmica e tanta movimentação em Cachoeira, né? A obra, ela é super grande, ela é uma reforma total dessa ponte, para ela ficar cada vez mais linda, mais segura e durar, quem sabe, mais 50 anos aí. Meio dia e três pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com.br TV Cachoeira. Tudo que você está assistindo aqui na telinha da TV Novo Tempo está passando simultaneamente no nosso Face. É só buscar por TV Cachoeira lá, curtir a nossa página, curtir o Jornal Ao Vivo de hoje e também compartilhar com seus amigos. A Leila Lopes Padilha já está aqui conosco dando um olá, olá para você, obrigada pelo carinho, viu? Gente, uma pesquisa do IBGE apontou redução na taxa de desocupação no Brasil. Apesar disso, ainda são 13 milhões de desempregados no país. A taxa de desocupação no país caiu no segundo trimestre do ano. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, na comparação com o trimestre anterior, a taxa passou de 13,1% para 12,4%. Isso significa que 723 mil pessoas em idade de trabalhar não estão mais desocupadas. A taxa de desocupação ela reduziu em parte porque houve um aumento da população ocupada. Esse aumento deveu-se à informalidade e também a vagas no serviço público, principalmente educação e saúde, e também a saída de pessoas da força de trabalho, ou seja, de pessoas que pararam de procurar emprego, então deixaram de ser desocupadas, não por terem conseguido uma vaga no mercado de trabalho, mas por terem desistido. O aumento da informalidade no Brasil é um dos dados que mais chama a atenção nessa pesquisa. Do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, quase meio milhão de pessoas perderam a carteira assinada. Onde estão essas pessoas que conseguiram emprego? Que tipo de emprego que elas conseguiram? Vemos agora que é o emprego informal. O aumento da informalidade nos leva para a questão da precarização do mercado de trabalho, com trabalhos sem garantias trabalhistas, sem garantias previdenciárias, e muitos trabalhos que normalmente nós chamamos de bicos, que são aqueles trabalhos eventuais que a pessoa faz na falta de um emprego mais formal e de uma quantidade de horas de trabalho maior para ela. Quase 13 milhões de trabalhadores estão desempregados no Brasil. Alimentar-se de forma saudável nas escolas do Rio Grande do Sul agora é lei. As cantinas de escolas estaduais, municipais e particulares gaúchas não podem mais comercializar produtos industrializados com alto teor de sódio. A lei já está valendo desde ontem. O governo do Rio Grande do Sul sancionou na segunda-feira a Lei 15.216, que estimula a alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos que colaborem para doenças como obesidade, diabetes e hipertensão em cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas do Estado gaúcho. Conforme a lei, fica proibida a comercialização no ambiente das escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, das redes públicas e escolas privadas, itens como balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados, refrigerantes e sucos artificiais, salgadinhos industrializados, frituras, pipoca industrializada, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados cujo percentual de calorias proveniente de gordura saturada ultrapasse 10% das calorias totais, alimentos em cuja preparação seja utilizada gordura vegetal hidrogenada e ainda alimentos industrializados com alto teor de sódio. É vedada ainda a venda de alimentos que contenham nutrientes comprovadamente prejudiciais à saúde. As cantinas escolares também serão obrigadas a oferecer diariamente pelo menos duas variedades de frutas, inteira ou em pedaços, ou ainda na forma de suco. A lei passou a valer já nesta terça-feira. As escolas têm três meses para se adaptarem à determinação do Estado gaúcho e ficam passíveis às sanções da lei, caso desobedeçam a nova regra. Meio dia e sete pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando em facebook.com.br tv cachoeira. Adriana Max, Jennifer Rodrigues, Carina de Oliveira, Carol Garsky, Arthur Ferreira, Mari Borne. Um abraço para o Joãozinho também, filho da Mari, Juliana, Félix e Leila Lopes Padilha. Obrigada pelo carinho aqui das mensagens, da curtida, dos compartilhamentos do nosso ao vivo de hoje. O Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul recebeu ontem o resultado de mais um exame de influência apurado pelo Laboratório Central de Porto Alegre, o LACEM. O exame apontou como negativo o teste para influência em uma gestante de 38 anos. Dos 11 casos notificados até agora, 5 tiveram resultado negativo, 3 tiveram resultado positivo para influência A, gripe A, 1 positivo para influência B, gripe B e 2 casos ainda aguardam resultado. As últimas duas notificações são de uma mulher de 64 anos, hipertensa e com câncer de mama e de um homem de 77 anos, cardíaco. Eles não estavam vacinados e estão internados no HCB. Em relação ao sarampo, até agora a Secretaria da Saúde enviou para o LACEM a amostra de sangue de 5 pacientes com suspeita da doença. São 3 adultos e 2 crianças. Todos estão em casa e fora do período de transmissão. Nós vamos para um rápido intervalo agora e a seguir tem estreia do 4 360 graus com Hernani Marques e uma entrevista especial com a promotora de justiça Débora Becker. A política pública não anda sozinha. A política pública não depende só da fiscalização do povo, ela depende do engajamento da comunidade também. A denúncia é um instrumento do trabalho. A denúncia sempre vai ser apurada, ninguém vai ser condenado com base numa simples denúncia recebida ali na promotoria. As coisas vão ser averiguadas antes. A gente só se vale dessa ferramenta para tomar conhecimento das coisas. Não se trata de uma frescura, não se trata de uma opção, não se trata de... Não, essas vacinas são obrigatórias, são desenvolvidas por laboratórios para a gente evitar surtos, por exemplo, como os que a gente vem enfrentando agora. Lamentavelmente a gente não é acostumado com essa figura de ver com bons olhos o fiscal porque ele acaba sempre encontrando alguma irregularidade. E esse é o grande problema. A gente se acostumou a banalizar a irregularidade. Tentar se precaver de ser enganado por esse tipo de informação realmente porque ela presta um grande desserviço. Os órgãos de imprensa sabem da importância que tem e do compromisso que tem, da dificuldade que é descobrir uma informação e ter uma informação de confiança, né? Tudo aquilo que vem de uma forma muito fácil, a gente tem que ter um certo receio. Já estamos de volta e o nosso assunto agora é empreendedorismo. Você tem perfil de patrão ou de empregado? Leopoldo Branche comenta. Vamos comentar um pouco sobre a questão do empreendedorismo. Ou seja, será que realmente sou empreendedor? O que está acontecendo ultimamente no mercado? Com a situação de crise de desemprego, muita gente perdendo emprego e isso está forçando muito as pessoas a quererem abrir seu próprio negócio. Excelente! Podemos dizer que o índice de empresas que surgem dessa maneira é muito grande no mercado. Ou seja, de acordo com a tua necessidade. Mas queremos deixar algumas dicas para que quem vai abrir seu próprio negócio comece a cuidar. Uma delas, primeiro, verifique se tu realmente está pronto para assumir uma empresa. Que seja uma empresa, que seja o MEI, que é hoje o processo mais simples que tem. Mas pensa se tu está, se tu está com aquilo ali, tu está com aquele espírito. Nunca te esqueça. E eu sempre faço uma comparação com a questão do passarinho de gaiola. O que acontece? Passarinho que nasceu e se criou dentro de uma gaiola, recebendo a comidinha todo mês ali, bonitinho, ele não aprende nem a voar. Logo que solta um da gaiola, ele não sabe voar. Depois de um tempo ele começa a voar. Então, se tu está nessa situação de que tu perdeu o teu emprego e quer começar a botar teu negócio, pare e pense antes nele. Segunda coisa, faça uma pesquisa pequena que seja de mercado para ver o tipo de produto que tu vai colocar. Se esse produto vai ter consumo, se vai ter gente comprando. Fazer uma pesquisa de mercado nessa situação não significa contratar uma grande empresa para fazer isso. Tu mesmo pode fazer. Pergunta para algumas pessoas, para alguns prováveis clientes teus, o que acham do produto, se consumiriam, se não consumiriam. Evita-se fazer esse tipo de pergunta para parentes e amigos. Por quê? Porque as respostas podem vir distorcidas. Podem vir respostas que queiram te agradar, por serem teus amigos, teus parentes. Como também pode vir respostas muito negativas. Quem já não pensou um dia em botar um negócio e alguém já não disse, isso não vai dar certo. E se eu conheço um monte de gente que botou e quebrou. Então, primeiro fato, faça uma pesquisa e vê esse teu produto. Vê como ele deve ser feito para o mercado. E aí sim, comece a planejar o teu produto. Comece a planejar as tuas vendas. Vê e estuda nessa tua pesquisa qual a probabilidade de consumo desse produto, desse serviço, disso que tu vai oferecer, para tu ter uma noção de qual é a tua real ideia e capacidade de faturamento. Aí nós vamos começar uma empresa num passo certo, sem gastar o dinheiro que tu tem das tuas reservas de maneira errada. Por exemplo, uma das maneiras erradas que se vê, e é muito comum ver isso, é a questão de pega seu dinheiro e constrói o seu prédio, seu pavilhão, seu local. Gente, aí tu gastou todo o teu dinheiro nessa situação, construiu o teu prédio, e aí tu necessita de capital de giro. E aí tu quer ir a banco buscar. E hoje é bem invertido. Ou seja, é mais fácil eu conseguir financiamento no mercado para imobilizar, para comprar máquinas, equipamentos, prédio, reformar prédio, fazer qualquer situação dessas, do que o capital de giro. O capital de giro é um dinheiro muito caro no mercado. E muitos ainda caem na tentação de usar como capital de giro o cheque especial. E aí, aquela tua reserva, que é tua, que tu poderia usar de capital de giro, tu gastou construindo o prédio, para não pagar o aluguel. E muitas vezes, esse prédio tu poderia ter financiado em 5, 10, até mesmo em algumas linhas, 15 anos. Então, veja bem, comece com a orientação certa. Faça um plano de negócio. Não tenha medo e não tenha vergonha de procurar orientação. Ninguém nasce sabendo. E a maioria das empresas que abrem um número muito grande, em questão de dois anos, acabam fechando. E pior, fechando com um monte de dívida. Então, o momento é propício é a situação da crise nos obriga a tomar alguma atitude diferente? Sim, nos obriga. Mas vamos tomar essas atitudes, vamos formar essas empresas da maneira correta para que não se crie uma grande despesa, para que não se crie uma grande preocupação depois. Cuidado para não correr o risco de, nesse ato de empreendedorismo, estar criando o teu próprio emprego. Isso é um erro muito grande. E isso acontece muito. E sou livre, sou dono do meu negócio. Cuidado, ser dono do seu negócio é muito complicado. Por último e lembrando, quando se passa, muitas vezes passa assim na cabeça da pessoa. A partir de agora não tem o mais patrão. Piorou. Tu tem o pior dos patrões que tu pode ter, que é o cliente. Que te pune e te pune severamente se tu errar. Muito obrigado e até a semana que vem. Na noite de terça-feira, a diretoria da Fena Rosa apresentou a prestação de contas da vigésima edição da feira, acontecida no primeiro semestre deste ano. Segundo o presidente Francisco de Paula Vargas, O lucro da feira em 2018 foi de R$ 218.864,00. Porém, devido a dívidas da edição de 2016, que somaram R$ 192.236,00, o saldo do evento ficou em R$ 26.628,00. Vargas apresentou o custo da feira em 2018. Foi de R$ 632.583,00, sendo que os valores arrecadados, com aluguel de estandes por expositores, patrocínios e bilheteria, renderam a feira R$ 851.477,00. Ele afirmou também que a feira tem dívidas antigas, que chegam à casa dos R$ 800.000,00. Mesmo assim, Vargas afirma que o saldo da feira foi positivo, principalmente pelo momento econômico do país na época e ainda pelos três adiamentos que o evento sofreu devido à greve dos caminhoneiros. Como nós noticiamos ontem, hoje é dia da estreia de um quadro novo aqui no NTSul. O fotógrafo e videomaker Hernani Marques comanda a partir de hoje todas as quartas o quadro 360 graus com a proposta de mostrar Cachoeira do Sul e região de um outro ângulo, dos ares, pelos olhos de um drone. Hernani, seja muito bem-vindo à Família Novo Tempo. Olá a você! Bem-vindo aqui ao quadro 360 graus, um quadro diferente, onde a gente vai contar a história, através de imagens aí, de sobrevoos com drone, de vários lugares, de várias situações. e vocês vão estar acompanhando aos pouquinhos aí situações como essa da ponte do Fandango, essa reforma que gerou tanta polêmica e tanta movimentação em Cachoeira, né? A obra, ela é super grande, ela é uma reforma total dessa ponte, para ela ficar cada vez mais linda, mais segura e durar, quem sabe, mais 50 anos aí, sendo que de repente ela precisa apenas de alguma perfumaria mais adiante. Mas, nesse caso, é uma questão estrutural. Vou pegar o drone e a gente conversa quando estiver voando. Bem-vindos ao 360 graus e acompanha, gente! Vem comigo! Agora trazendo vocês nesse lugar que é onde está acontecendo algo histórico, né, pra nós aqui. Uma super reforma na nossa querida ponte do Fandango, aí sobre a nossa barragem do Fandango. Bom, pelo visto é uma reforma que é pra fazer com que essa ponte dure aí, quem sabe mais 50 anos sem que precise fazer nada, né? Estão sendo investidos aí cerca de 10 milhões. Vejam bem, 10 milhões. Pra que a gente tenha uma ponte segura, uma ponte bonita, moderna. Olha o pessoal trabalhando aí, galera! Tudo certo aí? Capricha no trabalho aí, deixa essa ponte bacana pra nós, né? Pois é, um investimento aí muito grande, muito graúdo. Que tá trazendo melhorias, segurança e beleza aí pra nossa linda ponte do Fandango. Quem não é apaixonado, né? Quem é daqui e não é apaixonado por essa ponte fantástica? Vamos dar um esquiadinho. Vamos ver se a gente chega aqui embaixo e consegue olhar de baixo pra cima. Olha, tem solda acontecendo lá. Realmente é uma senhora obra. Gente, sabe que eu tenho receio de estar andando perto de estudo, mas... E hoje é um dia que ainda tá ventando pra ajudar um pouco. Mas a gente tem que ter coragem, ter um pouco de habilidade e fazer acontecendo. Então essa é a ideia do nosso voo. Vocês estão vendo aí a estrutura que vai receber o asfalto novo em cima. Essa estrutura... Dá pra gente ver de cima a melhora. Vamos subir. De cima a gente enxerga melhor o que tá acontecendo. Já foi retirado nesse tempo praticamente quase todo o asfalto da ponte. Essa parte da direita já tá bem preparada, bem avançada. Daqui a pouco já começa a receber... Eu acho que deve receber ferragens em seguida pra que seja colocado aí o piso novo, né? Olhem só. Dá pra enxergar água lá embaixo. E vou provar pra vocês agora. Que não se atravessa a ponte nem mesmo a pé. Então o bloqueio não foi um bloqueio à toa. Foi um bloqueio com muito sentido. Olhem aqui. Cadê o asfalto que há poucos dias a gente tava andando e passando por cima? Não tem mais. Apenas operários. O pessoal trabalhando com segurança. Eles têm aquelas linhas onde eles ficam flipados ali com mosquetões. No cinto. Pra evitar acidentes. Então é um serviço com total responsabilidade. Aqui o caminhão descarregando algum material. Mais uma vez vamos dar mais uma espiadinha lá pra baixo. Vocês querem passar aqui no plano Nadia? Vejam só. Vamos passar naquela parte onde não tem nada. Aí é a nossa ponte. Hoje eu estive fazendo alguns contatos aí pra descobrir a questão dos prazos que estão sendo cumpridos. E vou dizer pra vocês tudo dentro do prazo. A primeira etapa apenas deu uma atrasadinha. Aqui seria até o bloqueio total. Deu uma pequena atrasada. Mas já estão prevendo aí que dentro dos próximos dois meses ou dois meses e pouco aí a gente já consiga transitar nessa ponte. E fuja desse desgaste todo aí em função de balsa. Paga balsa, não paga balsa. A balsa é cara, a balsa é barata. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente não vai estar mais fazendo esse gasto. A gente vai estar passando normalmente em direção a Porto Alegre, BR-290. Então, daqui a uns dias a gente volta aí com mais um quadro legal. Mais uma matéria que seja bem interessante e diferente. com esse ponto de vista diferenciado, a gente volta pra trazer pra vocês, tá? Aqui no NPSUL, a partir de hoje, 360 graus comigo, Hernani Marques. Brincando com esse drone e com essas imagens belas que vou proporcionando aí pra vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Gravação parada. Quarta-feira, primeiro dia de agosto, será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Cachoeira do Sul, não chove. A umidade relativa do ar fica entre 55 e 93%. Mínima de 5, máxima de 14 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 6 e 18 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. À noite, as nuvens continuam. Não chove. As temperaturas variam entre 9 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Agosto começa literalmente gelado no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, o amanhecer no estado foi o mais frio da semana, com mínimas abaixo de 5 graus na maioria das cidades e marcas próximas de 0 grau ou negativas em outras. Além do frio, o tempo seco e com sol acompanhado de nuvens predominam nesta quarta-feira. Pela tarde, a temperatura será amena, mas as marcas caem muito no entardecer e deixam a noite bastante fria. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus, em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus e em Santa Maria, na região central, 15. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus e em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14. A população é de fundamental importância para que um Ministério Público consiga desenvolver seu trabalho com eficácia. As denúncias realizadas pelas pessoas são instrumentos de trabalho do MP. Muitos casos são investigados e resolvidos a partir de uma simples denúncia. Assim, contribuímos para uma sociedade mais justa. Para falar de várias demandas que foram solucionadas aqui em Cachoeira do Sul, outras ainda estão sendo investigadas, conversamos com a promotora de justiça, Débora Becker. A jornalista Gabriela Belo aborda os principais assuntos que são cuidados pela promotoria. Gabi, é com você. Darce, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, Débora Becker, ela que há três anos e meio está atuando em Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vinda, promotora. Obrigada, é um prazer estar aqui na TV Novo Tempo, conversando contigo, conversando com a comunidade. Promotora, a gente tem o dilema da balsa aqui em Cachoeira do Sul, foi para a esfera federal. Agora não cabe mais a sua alçada, porém a gente tem o problema de transporte escolar, as férias foram antecipadas pela Secretaria Municipal de Educação e de que forma você está conseguindo ajudar a comunidade? Logo que essa situação do atraso, enfim, do transporte escolar chegou ao conhecimento do Ministério Público, inclusive trazida pelos próprios transportadores que reclamavam dessa situação, o Ministério Público emitiu um documento diretamente para a Secretaria de Educação e para a Coordenadoria de Educação. A orientação para a Secretaria foi de que junto com o município que organizasse para priorizar esse transporte, não só dos alunos como também dos professores, para evitar o atraso tanto dos alunos e a perda dos conteúdos, quanto a dos próprios professores, para evitar que as crianças cheguem à escola e não tenham por quem ser recebidas lá, um adulto responsável, um professor responsável. E a orientação para a 24ª Coordenadoria foi no sentido de que procurasse o município para organizar dessa mesma forma, credenciando, enfim, os seus veículos que fazem o seu transporte. Mas quanto à gratuidade, isso não compete a você, não compete ao Ministério Público? Não, quanto à gratuidade, apenas se alertou a esses dois órgãos de que essa situação dessa cobrança pode implicar e pode autorizar uma discussão, um reajuste no valor do contrato dos transportadores com o governo do Estado ou do município, mas que isso não autoriza a suspensão do transporte, não autoriza a suspensão do contrato. Pode haver um reajuste do valor a ser cobrado entre os contratantes, mas isso não se reverte contra ou de qualquer forma no usuário, no beneficiário ali, no aluno, no caso. O que cabe ao Ministério Público de Cachoeira do Sul? Aqui em Cachoeira do Sul ficaram apenas as questões de trato comunitário, porque a promotoria especializada tem atribuição na defesa comunitária, justamente, que é esse tipo de questões que envolvem o dia a dia da gente na cidade. De uma forma bem simplificada, é mais ou menos isso. Qual é o seu trabalho no Ministério Público? Porque é comum as pessoas dizerem, ah, por que o Ministério Público não resolve? Quanto na falha, né, de algum... Na promotoria especializada, a atribuição diz respeito à defesa do meio ambiente, então, os crimes ambientais, os danos ambientais, as indenizações por possíveis danos ambientais, as questões da ordem urbanística, o plano diretor, as questões ligadas ao patrimônio histórico, as questões ligadas à defesa do consumidor, os crimes do consumidor, as relações de consumo, o atendimento da venda de mercadorias impróprias para o consumo em estabelecimentos comerciais ou por produtores, enfim, de alguma forma irregular, essa defesa do consumidor e dessa relação de consumo, as questões ligadas à infância e juventude, tanto na prática infracional do adolescente que comete um ato infracional, como na parte de proteção daquela criança ou adolescente que é vítima de uma situação de crime ou de uma situação de exposição à violência, à exploração, a abuso de autoridade, a maus-tratos, a negligência, a opressão dos pais, ao uso de drogas pelos pais, essa exposição a esse tipo de situação de risco. Todos esses casos mediante denúncia. A gente pode atuar de ofício e atua sempre que encontra uma situação, mas o caso é que o dia a dia é tão dinâmico que as denúncias vão chegando muito naturalmente, é muito comum se receber denúncias. Se a gente passa diante de uma situação que flagra naquele momento ali, nada impede o promotor de agir e instaurar o seu expediente. Isso não significa que ele vai punir de plano uma situação que ele encontra no momento. Ele vai trabalhar como se fosse uma denúncia. Mas a denúncia é a forma que demonstra que existe um interesse público que não é uma perseguição do promotor que está indo ali, ele está apurando aquela denúncia. É uma forma de dar legitimidade para toda aquela situação e mostrar a comunidade trouxe. É um valor que não é só do promotor. Essa denúncia demonstra que soou errado para alguém, então o promotor está atuando. Exemplo disso foi o que aconteceu. Vinha acontecendo com a capa. Depois veio o caso dos cães envenenados e agora a gente tem o caso dos cavalos soltos nas vias que acabam correndo acidentes. Recentemente a gente teve uma gestante que acabou ganhando bebê antes do tempo previsto. Pois é, a proteção dos animais aqui foi por muito tempo desenvolvida de forma totalmente solitária por diversos voluntários, por diversas pessoas que doaram do seu tempo, doaram o seu espaço de vida, doaram suas casas para essa causa e vivem isso ainda, muitas delas vivem essa sensação de confusão de até que ponto a sua vida faz sentido sem os animais, né? E isso é louvável essa atitude, mas ela não é completa porque deve haver uma política pública realmente de proteção, deve haver uma orientação, esse trabalho deve ser profissionalizado de certa forma. Então, com a capa o que aconteceu foi que as coisas foram se encaminhando para isso, aquela associação deixou de ser uma associação plural e passou a ser uma associação ligada, sempre associada a uma pessoa só que passou a ser quase perseguida, né? Na casa dela se deixavam animais. As críticas vinham por consequências do que acontecesse com os animais, vinham para a pessoa dela. Isso também não é correto. A ausência de uma política pública não pode pesar em cima de uma única pessoa, especialmente se ela não é a gestora, se ela não assumiu esse compromisso perante a coletividade. O trabalho vinha sendo desempenhado com muito boa vontade, mas de uma forma sufocante e que acabou, então, com a gente conseguindo regularizar isso, né? A área que a capa ocupava tinha uma certa parcela de área de preservação ambiental, de preservação permanente, que então não podia receber nem edificações, os animais acabaram sendo transferidos para o SEMPRA. Lá receberam as injeções, enfim, receberam tratamentos de saúde, receberam as castrações, as chipagens e ali foi se encaminhando mesmo para eles ficarem num local pelo menos público, adequado, com constantes melhorias. A gente sabe que a estrutura é deficitária, é insuficiente, é muito bem planejada, é muito bem pensada, envolve muito trabalho. Não se pode negar o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente nesse sentido de que não mede esforços para atender essa demanda, mas realmente se trata de uma necessidade de constante aprimoramento. Porque antes o que era uma responsabilidade de uma pessoa, a presidente, a Lúcia, hoje passou a ser uma responsabilidade do poder público que está lá. Pessoas, funcionários trabalham, a própria Lúcia continua lá e hoje aquilo acontece lá de forma, parece que inseparado da comunidade. Exatamente, exatamente. O trabalho é sempre solitário. A causa animal tem muitos protetores e eles sabem disso, que eles fazem a diferença, mas que eles também trabalham um trabalho solitário, um trabalho que muitas vezes não é compreendido, um trabalho que muitas vezes não é priorizado, que não é encarado com a seriedade que deveria. O município deu um grande passo ao definir um local, ao contratar pessoas, ao definir regras de alimentação, ao fornecer alimentação para esse número de animais, mas a gente não pode ver o SEMPRA como uma solução. O SEMPRA deveria ser o meio, o fim deveria ser a busca por adoções desses animais, por guardadores e possuidores, enfim, responsáveis, por pessoas que se interessassem em ir até o SEMPRA, não só com o intuito de apontar o que está errado, mas de colaborar para que isso dê certo. É isso que a política pública não anda sozinha. A política pública não depende só da fiscalização do povo, ela depende do engajamento da comunidade também. Promotora, no ano passado a senhora fez a cobrança da qualidade do serviço das operadoras Claro e Vivo. Como que está esse processo? Os dois processos seguem tramitando aqui em Cachoeira do Sul, perante o Poder Judiciário. Ainda se aguarda pelas sentenças, não se tem previsão ainda de sentença, porque os processos, é uma infinidade de recursos, infelizmente, que as operadoras podem manejar. Tudo depende de prazos, cada ato processual é precedido de uma intimação, que tem um prazo regulamentar. Cada recurso tem um prazo regulamentar. Então, a gente segue andando, infelizmente, vivendo essa experiência da má qualidade do sinal aqui, desfrutando desse sabor, mas sabendo que o trabalho está sendo feito. O processo segue andando, o Ministério Público não desistiu dos processos, segue impulsionando, mas tentando produzir provas que convençam não só o julgador aqui de Cachoeira do Sul, como aquele que certamente vai acabar julgando também esse caso, os julgadores de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça e de Brasília, porque eu imagino que esses recursos vão ser submetidos a esses julgadores. Não há como prever um fim, uma data fim. Não há. Falamos das crianças e dos adolescentes e a gente tem a questão da dificuldade, do receio de muitas pessoas quanto à campanha de vacinas. E agora, recentemente, a gente teve que a Justiça vai cobrar, sim, dessas famílias que são as responsáveis por essas crianças e, principalmente, também por esses adolescentes. Exatamente. O pai e a mãe são os primeiros que detêm esses deveres, mas eles não estão sozinhos nisso. Então, a avó que detém a guarda do neto tem os mesmos deveres que o pai tem, ou que a mãe tem, né? E esse é um exemplo, pode ser a tia, a madrinha, a irmã. Então, é bem amplo esse dever. Todo mundo que tem a guarda, que é o responsável por criança ou adolescente, tem deveres de guarda, de sustento, de educação. Dentro dessa guarda e desse sustento, se envolvem todas as questões ligadas a essa proteção dessa criança. E um desses deveres é a vacinação, é o zelo pela saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz expressamente que as vacinas previstas pelos órgãos de saúde são obrigatórias. Então, não se trata de escolhas, não se trata de uma faculdade. As campanhas de vacinação vêm para alertar dos períodos, das datas, para mobilizar, para definir um momento específico para essa vacinação. Mas não depende da campanha de vacinação a realização da vacina. A campanha vem, muitas vezes, só para divulgar que determinada vacina, como tem um período certo, vai ser feita por todo mundo naquele momento. Mas cada criança, ao nascer, recebe a sua carteirinha de vacinação e ali consta todo o calendário. Todas as vacinas previstas ali e aquelas que decorrerem de um chamamento, inclusive excepcional, são obrigatórias, têm que ser feitas. Não se trata de uma frescura, não se trata de uma opção, não se trata de... Não, essas vacinas são obrigatórias, são desenvolvidas por laboratórios para a gente evitar surtos, por exemplo, como os que a gente vem enfrentando agora. Em 2018, a gente voltando com surtos de doenças que a gente já considerava praticamente resolvidas. Então, o Ministério Público frisa isso para dizer assim, a lei está apoiando a vacinação, ela não entende que seja uma faculdade do pai. Existe uma previsão de uma infração administrativa que pode impor uma multa de 3 a 20 salários mínimos para o pai, para a mãe ou para o guardião que descumpra esses deveres e, como eu expliquei, a vacina é um dever. É possível que essa omissão dessa vacina, que essa negativa dessa vacina, resulte numa prática criminosa. Então, além da multa, pode ter a prática do crime. Se essa falta de vacinação levar à morte, esse crime pode ser ainda agravado. E tudo isso ainda sem falar na possibilidade de que outros filhos desses mesmos pais venham a ser retirados desses pais, porque essa falta de vacinação demonstra a falta de responsabilidade nessa guarda. Mais uma vez, é preciso denúncia de familiares mesmo? A denúncia é importante, pode acontecer. Mas nesses casos, como a gente não tem acompanhamento, o Ministério Público não tem um acompanhamento da carteirinha de vacinação das crianças, o Conselho Tutelar, quando faz visita domiciliar, examina, sempre examina a carteira de vacinação, vai comunicar ao Ministério Público se encontrar uma regularidade. A escola, que saiba, pode denunciar e pode comunicar ao Ministério Público. O agente comunitário de saúde, a enfermeira, o agente da unidade de saúde, da estratégia de saúde da família, qualquer profissional que manuseie a carteira de vacinação da criança no exercício do seu trabalho, tem essa incumbência de denunciar. O vizinho pode denunciar? Pode, deve denunciar. Porque a primeira medida que vai se buscar não é a responsabilização do pai. O foco do Ministério Público nesse assunto não é o de responsabilizar, o de punir. É o de providenciar a vacina. Até porque em caso de alguma doença, algum surto vai atingir a casa ao lado, o bairro, a cidade. Exatamente. Eu ouvi uma vez uma expressão que eu achei interessante, que aquele vizinho que olha e vê, nossa, a casa do vizinho está pegando fogo, ele não se dá conta que aquele fogo pode pegar na casa dele. A gente não pode... E isso, essa consciência acaba interferindo em vários assuntos que a promotoria especializada enfrenta. Como eu falei agora há pouco dos animais, aquele animal que eu vejo que está caminhando solto pela rua, ele pode ser o animal que vai morder meu filho, que vai me morder. Aquele animal que está ali pode ser vetor de uma série de doenças. Aquele animal que eu deixo de resgatar, que eu deixo de atender, pode ser um vetor de doenças. Aquela situação de irregularidade, de uma questão urbanística, de uma falta de rampa, de acessibilidade, pode fazer falta para a minha família. Não é simplesmente um ponto negativo da minha cidade. É um ponto para o qual eu posso contribuir. E isso também, que fique muito claro, não é cuidar da vida do outro. Não. É cuidar da comunidade. Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente fala, a denúncia não pode ser vista como uma vilã. A denúncia é um instrumento de trabalho. A denúncia sempre vai ser apurada. Ninguém vai ser condenado com base numa simples denúncia recebida ali na promotoria. As coisas vão ser averiguadas antes. A gente só se vale dessa ferramenta para tomar conhecimento das coisas. Até porque o nosso dia a dia na promotoria envolve chegar cedo da manhã e começar com audiências que se estendem até o fim do dia, muitas vezes quase que sem intervalo para almoço. Então a gente não consegue sair para a rua para ver o que está acontecendo agora. Eu saí agora para vir para cá e vi o quanto de carro tem na rua no horário comercial. E eu não vejo isso todos os dias, porque eu estou sempre lá dentro, sempre fechado. Então a gente não recebe muitas coisas. Se não tem denúncia, a gente não fica sabendo de muitas coisas realmente. Então não é tentar fazer o mal. A pessoa que faz a denúncia, ela quer que alguma coisa seja esclarecida. E vai ser. Se não tiver fundamento, vai ser arquivada. Como muitas coisas são arquivadas ao longo de um dia na promotoria, a gente tem muitos arquivamentos. De denúncias que não se confirmam, de denúncias que são resolvidas, de situações que a gente chama ali na promotoria, orienta, explica, a família escuta, compreende, resolve. Muita coisa se resolve sem que se tenha um processo criminal, sem que se tenha uma audiência no fórum. Da mesma maneira que tem denúncias que precisam ser arquivadas, também existem notícias que são falsas. Estão aí as fake news. Este é um ano de eleições, promotora. De que forma que você vê esse problema? Olha, eu vejo com muita preocupação a forma como tudo ganha grandes proporções num espaço muito, num intervalo muito pequeno de tempo. E a gente precisa ter muito cuidado realmente com isso. Essas informações das quais não se sabe procedência, não se sabe fonte, não se sabe os motivos delas terem sido lançadas. A gente tem que tentar se precaver de ser enganado por esse tipo de informação realmente, porque ela presta um grande desserviço. Os órgãos de imprensa sabem da importância que tem e do compromisso que tem, da dificuldade que é descobrir uma informação e ter uma informação de confiança. tudo aquilo que vem de uma forma muito fácil, a gente tem que ter um certo receio, uma certa desconfiança, porque quem está no dia a dia trabalhando sabe que o serviço da mídia, por exemplo, é muito complicado de tu averiguar cada fonte. Aquela pessoa que está sendo exposta com aquela notícia ali, ela muitas vezes vive da sua própria imagem. um deslize, ela age, ela sabe do tamanho da responsabilidade que tem também, para muitas vezes ser exposta por uma situação que não é verdadeira, que não é justa. A gente se preocupa, claro, em responsabilizar, em punir, enfim, a gente sempre tem que tentar agir com cautela para se certificar de que está reproduzindo, está levando adiante uma coisa com um mínimo de viabilidade, com um mínimo de fundamento, principalmente porque essas fake news normalmente elas vêm atreladas já a um discurso de ódio, a uma exposição já de degradação, já de tornar, de fazer, de inferiorizar o outro. E a gente não precisa disso, acho que ninguém precisa disso. Se alguém errou, se agiu de forma errada, se incorreu num crime, se incorreu numa improbidade ou numa irregularidade, enfim, responda, responda o seu processo, de acordo com o devido processo legal, mas se não agiu assim, não há porquê tu denegrir aquela imagem, porque tu está levando pessoas desinformadas junto e formando opiniões que muitas vezes não são adequadas. Promotora, para finalizarmos, no ano passado a gente teve a fiscalização do Ministério Público nas agroindústrias. Neste ano a gente não teve, tinha uma fiscalização programada para acontecer. De que forma que você hoje vê todas as ações que aconteceram, a maneira como a comunidade recebeu esses fiscais e lhe recebeu e lhe acabou criticando em muitos locais? A experiência da Força-Tarefa da Segurança Alimentar, ela vem sendo desempenhada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nessa semana, alguns municípios foram visitados, na semana anterior outros já haviam sido. Ao longo desse mês, muitos municípios, desde o mês de julho, foi de fortes fiscalizações em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em nenhum deles a fiscalização é recebida de forma carinhosa, porque lamentavelmente a gente não é acostumado com essa figura de ver com bons olhos o fiscal, porque ele acaba sempre encontrando alguma irregularidade. E esse é o grande problema. A gente se acostumou a banalizar a irregularidade. Então, é um programa muito válido. É um programa que traz uma informação e que traz para um debate um assunto que dificilmente é debatido. A gente vive no automático, todo mundo é consumidor, todo mundo frequenta o mercado, a padaria, o açougue, o estabelecimento, enfim. Todo mundo frequenta o restaurante, todo mundo se alimenta, mas a gente não para para pensar no que está consumindo. Não para para se perguntar onde estava acondicionado, como está acondicionado aquilo que a gente está comprando para consumir. Então, essas operações vêm e, além de todo o resultado que elas produzem, de apreensões, de interdições de muitos lugares, como aconteceu em outros locais do estado, prisões que acabam acontecendo, além de tudo isso, elas trazem o debate, elas trazem a informação. Depois dessa série de eventos que aconteceu em Cachoeira, eu passei a ser procurada muito mais por pessoas que queriam saber, elas têm o seu estabelecimento e elas querem saber como se regularizar. Os serviços de vigilância do município foram procurados por empreendimentos, estabelecimentos que querem saber como trabalhar de forma regular. Então, a gente sabe e nunca se tratou como criminosos, bandidos, aqueles que estavam de forma irregular. Mas a gente também não pode concordar que essa situação se perpetue porque ela é irregular. O promotor da justiça que faz uma vistoria ou o técnico, a pessoa da vigilância sanitária, o fiscal, que faz uma vistoria e que encontra uma irregularidade e não faz nada, esse sim está cometendo um crime. Ainda que por compaixão o promotor de justiça que deixa de instaurar um expediente por conta de uma irregularidade que ele constata ou que lhe é noticiada, que ele deixa de agir, ele comete um crime de prevaricação que coloca em risco a sua carreira. Aí sim. Então, as ações da fiscalização, por mais que não sejam, infelizmente, bem vistas, elas são necessárias. Todos nós somos consumidores. Por mais que eu tenha o meu único estabelecimento de produção de derivados de origem animal, enfim, eu consumo de diversos outros estabelecimentos. Então, todos somos consumidores. Se a gente não pensar que as ações do Ministério Público são vistas dessa maneira, fica difícil realmente de compreender. Mas quando a gente pensa que essas ações são feitas de forma a fortalecer a segurança alimentar, a segurança do consumidor, as garantias de qualidade para o consumidor, as coisas se tornam mais fáceis e a gente começa a compreender a importância desse trabalho. Tão grande essa importância e tão claramente reconhecida que o município acabou assinando um ajustamento de conduta para fortalecer os seus serviços de fiscalização, para dedicar de forma quase que exclusiva um departamento da prefeitura com essa finalidade de fiscalização, de orientação, de autuações, de visitas periódicas, de inspeções periódicas, com dedicação de pessoas, de carro, de material, de recursos, recursos humanos, todo tipo de estrutura, porque precisa realmente ser isso de forma constante. Aí as operações da segurança alimentar vão chegar e não vão encontrar nada. E aí o consumidor vai ter a garantia de que ele está ingerindo produtos inspecionados. A gente não atesta aqui que um produto é impróprio para o consumo simplesmente por olhar ele. A lei diz que a falta de credenciamento daquele produto perante os órgãos de fiscalização sanitária já basta para que ele seja considerado impróprio para o consumo. Então não é a opinião da promotora, não é a opinião do promotor, a opinião do fiscal. A falta de fiscalização já é o que basta. Então a gente realmente não tem como fugir muito disso. Quero lhe agradecer por participar aqui com a gente, conosco, estar aqui no estúdio falando um pouquinho do que faz lá junto à Promotoria Especializada de Cachoeira do Sul. Muito obrigada, Promotora Débora. Obrigada, obrigada pelo convite, contem sempre conosco. O atendimento na Promotoria Especializada é feito sempre às segundas-feiras, no turno da tarde. Eu faço um agendamento prévio para que o cidadão aguarde o mínimo de tempo possível no saguão da Promotoria, mas ainda assim as situações urgentes sempre são atendidas, independentemente do horário que a pessoa chega. Enfim, estando na Promotoria, o atendimento é realizado. Então a comunidade fique tranquila e procure o Ministério Público sempre que entender necessário, porque vai ser atendida ou por mim ou pelas colegas doutora Giane, doutora Maristela ou pelo doutor Gabriel. Tá bem, então. Muito obrigada, Promotora, até porque, como você disse, né, fica lá no trabalho e não consegue saber de tudo o que está acontecendo na cidade. Exatamente. Tá bem, então. Bom, Darcy, recebi aqui a Promotora Débora Becker, agora volto contigo. Obrigada, Gabriela. Promotora Débora, pelas informações. Parabéns ao Ministério Público pelo trabalho de relevância aqui na cidade. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.